Opa, tudo bem? Hoje é o dia de responder comentários. Então, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui comentários, comentários, cinco dias atrás. Marcelo Vieira. O meu não conecta nem a pau. Será que tem a ver que entre como MySQL e não MariaDB? Talvez. Não sei, Marcelo. Difícil ajudar assim, sabe? Sem ver mais detalhes aí e tal. Mas sim, é diferente, tá? O MySQL e o MariaDB é o jeito de lidar com a senha do root no início lá e tal. O MySQL pergunta uma senha de root na instalação, MariaDB seta sem senha. Tenta com o MariaDB aí para ver se funciona. Se bem que cinco dias você já deve ter resolvido aí, né? O Bernardo. Muito legal o seu canal. Sucessos. Valeu, valeu, Bernardo. O Robson. Ótimo vídeo. O KDE está show. É, pô, muito bom. Valeu. O Vicente. Muito maneiro. SVG é show. Legal saber que é possível manipulá-lo com o JS. Obrigado pelo vídeo, Elcio. Valeu, Vicente. O Lucas, no vídeo antigo, aquele da hospedagem com o Firebase, comentou lá. Pô, queria ver como é que faz o domínio apontar. Tá, então vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Vamos lá. Eu tinha feito essa aplicação aqui, ó. Lembra? Site test, né? Vou abrir ela aqui. Muito bom. E aí vamos aqui em hosting. E aí eu vou clicar aqui, ó. Conectar domínio. E aqui eu vou criar um domínio chamado site-test.vise.com.br. Continuar. Muito bem. Próximo passo, olha só. Eu preciso incluir lá uma entrada TXT no domínio. Então, vamos lá. No painel da Amazon, blá, 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 zonas rosteadas, vise. Carrega. Create record setting. Do tipo TXT. Google Site verification, blá, blá, blá. Opa, já tem um TXT. Opa, já tem um TXT. Opa, já tem um TXT. E agora aqui. Temos que inserir mais uma linha. Isso aí. Muito bom. Test record setting. TXT. Obter resposta. TXT. Veio o antigo ainda, lá. Deve levar alguns segundos aí para esse troço. Vamos descobrir aqui. Ter certeza que salvou. TXT salvou. Tá lá. Tá lá. Né? Tá lá. Opa, entrou lá. Vamos ver se vai funcionar. Ah, olha aí que beleza. Agora tem que adicionar esses registros A. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Site test. Registro A para aquele IP. E para esse outro. Legal? E aí depende se você está usando aí o AWS, né? É assim que faz. A maioria dos provedores tem que criar dois registros, tá? E não simplesmente fazer isso aqui. Bom, vamos ver se deu certo. Site test do tipo A. Já veio resposta lá. Muito bom. Finalizar. Finalizar. Muito bom. Precisa de configuração. Já configurei, amigão. E aí, agora ele já está reclamando aí do certificado SSL. Mas já está funcionando. Olha aí, que legal. Agora é só aguardar, tá? Tem que esperar o Firehost aí. Que vai chegar uma hora que o Google vai lá tentar. Oh, deu certo e tal. Vai subir o certificado e vai ficar tudo bem. E é isso. Está pronto. Beleza? Então, está respondida aí a dúvida do Lucas. Que também era dúvida de um monte de gente que perguntou lá. E eu não tinha respondido ainda, né? Vamos seguir aqui nos comentários. Olha só. O João Olímpio. Para quem é leigo no assunto, o vídeo é inútil. Fala muito rápido. Explica muito pouco. Não quero ser chato não, campeão. Mas você fala como se todo mundo entendesse destes códigos. Oh, João Olímpio. Acontece o seguinte, campeão. É um canal para programadores. Tá ligado? Se eu for explicar assim muito do básico e tal, o programador vai ficar entediado. Então, o canal é para programadores. Não é para todo mundo mesmo. É para quem entende destes códigos. Então, desculpa. Eu sinto muito, mas você não é bem o público do canal. A gente está até pensando aqui em fazer um canal para o público leigo. Acho que é uma excelente oportunidade. Tem muita gente aí querendo aprender programação. E ter alguém que explicasse seria útil e tal. Mas não é esse canal aqui. Aliás, deixa aí nos comentários, pessoal. O que você acha? A gente gostaria de produzir aqui material também para o pessoal leigo. Para o pessoal que está começando agora. O que vocês acham dessa ideia? O Rodrigo mandou aqui um parabéns, Elcio. Adorei essa nova série. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. E o Jackson perguntou aqui. Oi, tudo bom? Qual distro Linux você usa? Tudo bom, Jackson. E caramba, por que o pessoal quer saber tanto a minha distro? Cara, eu acho que eu já respondi essa pergunta umas 20 vezes aqui. Eu uso o KDE Neon. Essa aqui, ó. Neon.kde.org Esse cara aqui, tá? KDE Neon. É o que eu estou usando agora. Agora. Mas de vez em quando eu enjoo e troco. Troco de distro aí. Sei lá. Duas, três vezes por ano eu troco de distro. Mas agora, a que você viu nos vídeos aí. Se você gostou. KDE Neon. Então, recomendo. Ela é leve. É bonita e leve. Encontramos um bom balanço aí, tá? Geralmente as distros ou são leves e muito feias. Ou são muito bonitas, mas pesadas pra caramba. E aí não é... Eu sei, eu sei. Vamos, né? Vai chegar um preciosista. Vai falar que não tem nada a ver com a distro e tal. É o ambiente de desktop. É, sim. Então, KDE Neon. Tá? Testa aí. Pô, achei legal pra caramba. Deixa eu falar de outra coisa. Campos Online. A gente publicou lá a primeira aula do curso de PWA. Conteúdo novo aqui. Olha só. Curso de PWA. Tá aí. A aula de PWA. E a gente tá publicando. A primeira aí foi sobre Service Workers e Cache. Então, aqui a gente aprende como faz a aplicação funcional offline, etc. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o Application Chrome e os métodos de loading do conteúdo ali. Então, se você quer aprender PWA, Campos Online da Vise. Se você não quer aprender PWA, dá uma olhada no resto do conteúdo aqui, tá? Então, no módulo de front-end aqui, a gente falou de fundamentos do Vue, Grid Layout. Tenho aqui as aulas internas da Vise que a gente tá publicando também. É bem legal. Tem o curso avançado de terminal. Tem conteúdo pra caramba aqui. Se você gosta de Linux, gosta desses assuntos, você vai se divertir. Esse é a otimização de sites aqui. Cara, eu adorei fazer esse curso. A gente mostra como é que a gente conseguiu 100 barra 100 no PageSpeed, no site da Vise. Bem legal. Recomendo aí. Campos Online. campus.vise.com.br E o link vai estar aqui embaixo na descrição. E deixa aí seus comentários. Na semana que vem eu vou fazer outro vídeo respondendo os comentários da galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho